Querem ostentar boy vão abaixo Aqui obtens bars boy ou vais que o caralho A minha escola é MMS A ter a melhor dica no caderno Até parecíamos boy no Impreza Sem depressa porque a nossa qualidade Boy investe desde o zero Eu faço isto como eu quero Levo o Cristo onde eu piso pela pena Até o que eu risco hoje boy é fete Virei man um bicho do Tibete Rim ponis porque não existe ego Não há despisto em BPMs A só se kill them Amante a clássicos como o Hitman E o Feelman Isto é o meu filme como o Spielberg A rima como o Ellenboy em 4D Max Por muito me peça um boy virei o gigante Vé na caneta que eu nem peço boy Boy tu esquece boy Eu não paro tenho dia verde Devias ver-me num concerto No meu quarto ou no meu carro Sou pesado classe 4 Não sou daqueles que faço parte Feito com o suor eu faço arte Pegam lenço linhas fazem a suar Uma miséria Culpas os outros pelas tuas intempéries Neste campo cantera Na selva sou pantera puto Sobe o volume que eu no beat faço rumo Repito a minha escrita porque eu sei aquilo que sou Tu andas baralhado em cartas de tarot É fudido de assistir quando um brother cai Só é difícil de entender quando ele está em borderline Tenta quebrar a tendência se vês que não está bem Porque as melhores experiências são tidas offline Abre o botão da camisa saco a dica no momento Sem pressão o flow desliza Aprecio o movimento Se apresentam bons motivos acredito estou atento Nestes tempos que hoje vivo faço sons para ter lamento A patente é rap pro Se no concerto ou vem guinta é sinal cometes tu Triple cento e eu contento a pensar que és bad boo That's true Muito à frente pensamento é next move não estamos no mesmo século Sujo como as botas numa festa Cuspe com sorte sai um drop quando foco numa session Durmo no teu bloco no hip hop faço a cesta Isto é real talk boy tu presta atenção Se o rap não decaste estou com fé na pensão Atenção quando escrevo a fuder pouco pensam Se Deus vier meter vou arder nessa bênção Os meus a fazer a minha redenção Beat mórbido se a sensação é ódio Trago barros da sarjeta para mandar abaixo O pódio pensamento sombrio eu já nem durmo sóbrio Vejo estando ser vazio custa-me encarar o óbvio Tu não me fio em conversas e manobras Se a conversa traz desvio ou quando sai ou quando cobras Tu o rap não negocio até faço isto fora de horas Que a case está cheio de views deixa tua clica em obras Aplico a minha clica notas de instrumental composto No momento e sem batotas O teu bip sai ao posto Beat e rimas são andotas É que o rap é mal-resposto E a gera caga se não gosto Tempo de antena Se o que queres ter é pena As tuas dicas são malaste Me escreves pela centena A malta aqui não traz plástico É o som da cangrena Receita aqui é dose máxima e ninguém faz quarentena Yeah Ais 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal